Você já sabe o que aconteceu com o meia Marek Hamsik? Hamsik ficou conhecido por ser uma lenda do Napoli e por ser um grande personagem por conta do seu lendário corte de cabelo. Depois de deixar o Napoli em 2019, Hamsik foi para o futebol chinês defender o Dalian Professional. O último passo da carreira de Hamsik foi o Trabzonspor da Turquia, time que defendeu por duas temporadas e onde também conquistou o carinho dos torcedores pela sua dedicação e por ter conquistado dois títulos. Ele resolveu se aposentar há dois meses, aos 36 anos. Agora que pendurou as chuteiras, Hamsik tem falado sobre a importância do esporte nas suas redes sociais e tem uma escolinha de futebol na Eslováquia, a RSC Hamsik Academy. A ideia dele com a escolinha é promover o esporte em seu país, pois ele sabe que lá os jovens têm poucas oportunidades e pouca estrutura para sonharem em viver do futebol.